É o porradão aqui 3F Sempre ative na contenção Pro meus rap num CD A lei e as intromissão Vou pôr meus rap num CD Descer com o disque na mão E o solzinho da LG Vender mais de um milhão de mão em mão Se aí vai querer Um é cinco, dois é dez, jão O bagulho é sério Se é rap que cê quer Ouve aí que cê é de fé, irmão Vários planos, vários mano pra comprar Vários pancadão e nego pechinchando pra levar Eu mesmo que fiz Metei as cara pra vingar Fui eu mesmo que quis Se é pra conquistar o meu lugar Eu vim de lá, usane mais um pivete Agora nas ruas eu tenho uma frota de mobilete Uma tropa de moleque por mim Eu tô por eles na quebrada funcionar sim Montei minha equipe de vendedor O produto é de qualidade Se não tiver trocado nós arruma facinho Sim, três é quinze na minha mão Tem rap pra sua namorada ouvir Tem rap pesadão Tem rap de todo tipo, é promoção E aproveita que só vai durar Enquanto eu tiver ar no meu pulmão Camiseta ou disco? Camiseta ou disco? Camiseta ou disco? Me diz o que cê quer então? Camiseta ou disco? Camiseta ou disco? Camiseta ou disco? É mais barato na minha mão Esse é um porradão de cinco Quis arrancar os meus irmãos do eterno luto Agora nós formamos a máfia sem terno Justo, pelo justo pra deixar vários verme puto O preço é baixo e o produto interno é puto Brota na mente de quem quer crescer Pra vender pelas ruas mais próximas de você De esquina em esquina Formação de quadrilha Não é uma família fazendo o que ninguém quis fazer Neguinho Depois de tanto trabalho Cansado só de retalho Vi vários pegando atalho Sem força, prata no páreo Com prato e penduricalho Com conteúdo tanto quanto a mente de um espantalho E foi pensando nisso que hoje eu pulei da cama Juntei os nego drama Sabendo que nego drama, que o gueto clama A gente pode não ganhar toda a grana do mundo Mas podemos ganhar o mundo mesmo sem ter grana Camiseta ou disco? Camiseta ou disco? Camiseta ou disco? Me diz o que cê quer então? Camiseta ou disco? Camiseta ou disco? Camiseta ou disco? É mais barato na minha mão Esse é um porradão de cinco 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 Ô minha senhora, ô minha senhora Vai querer não, vai querer não Vem aqui ó, 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 ó Aqui E a mocinha, hein Vai levar? Essa nossa, hein Pra você também, pra você Vem, vem que tá tendo, vem que tá tendo Tem? Tem mesmo? Cinco real Cinco real Vou levar, vou levar Camiseta? Tem também Vem com mais, vem! Tchau Tchau